Música Recordar a viver diretamente do Carnaval de São Paulo O oferecimento Garagem 17, grefe do samba e aero livre Estou aqui na concentração da Gaviões da Fiel Com meu amigo coreógrafo Júnior Júnior, é um prazer estar falando com você A Gaviões este ano está trazendo uma reedição E de um Carnaval histórico O que nós podemos esperar desse desfile? Então, o prazer é meu estar participando com vocês Cara, a expectativa é gigante, é enorme Justamente por ser uma reedição Qualquer trabalho de Gaviões já é especial Uma reedição de um enredo de 94 Que não foi campeão por um erro de jurado Então, assim, algo que o pessoal canta na arquibancada A torcida canta, venera Então, a expectativa é enorme para um Carnaval Para a gente trazer essa nota máxima que a escola merece Eu pude acompanhar alguns ensaios de vocês E aí, deu para perceber que a comissão de frente da Gaviões da Fiel Ela está com uma gana muito especial De mostrar tudo o que vocês foram injustiçados no Carnaval passado Essa energia que está sobrando na avenida Quando a gente completar aquele dia no dia do desfile O que você pode contar um pouquinho do que vai ser essa comissão? Você disse tudo Uma nota injustiçada Como eu falo para eles Por mais que seja uma nota injustiçada A gente tem que buscar esses décimos que tiraram da gente Nós estamos devendo nota Então, a gente tem que vir mesmo para arregaçar A gente tem que entrar para arregaçar E, assim, trazer essa nota aqui Que ficou engasgada Porque a escola e a comunidade abraçou a gente muito, muito bem O que eu posso falar sobre a comissão É que, assim, falta energia, garra não vai faltar E um enredo sobre tabaco Que a gente vai trazer um pouco a isso Mexer um pouquinho com a imaginação Vamos dizer um pouco assim com a parte da fé de cada um Mexer um pouco com a fé de cada um Com o enredo sobre tabaco Essa que é a grande curiosidade Esse é o seu segundo ano A frente da comissão de frente da Gaviões da Fiel Você já veio de excelentes trabalhos na camisa verde e branco E trouxe um trabalho excepcional Diga-se de passagem, um ano passado Eu gostaria de parabenizá-lo Você sabe que eu sou seu fã Além de ser um amigo, eu sou seu fã Então, só desejo você a sorte Sucesso nesse ano E deixo um recado para a comunidade da Gaviões da Fiel Então, agradeço a atenção Agradeço ao seu amigo, seu fã Parceiro de longa data A gente traz muito essa coisa lá De comissão de frente De sofrer muito com muita coisa O que eu posso deixar para a comissão de frente Para a comissão e para a comunidade inteira É que garra, energia, não vai faltar Justamente o que eles pedem para os torcedores Para a torcida Para o arquibancado Para os jogadores É o que a gente vai fazer refletir aqui na Avenida também Pode contar que isso Nunca vai faltar da comissão de frente Do Esquadão da Fiel Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês Nossos leitores E o pessoal que acompanha nosso canal do Youtube Carnaval se aprende na escola Não se aprende Não se aprende lá atrás Se aprende na escola Recordar a viver Porque a melhor escola de samba É a sua Valeu